Pestarinho, toma-lá uma, pestarinho, toma-lá duas, pestarinho, deixa-me ter as minhas pernas entre as duas, pestarinho, toma-lá duas, pestarinho, toma-lá três, pestarinho, deixa-me ter as minhas pernas outra vez. Perna de porco é presunto e prato, partida é caco. Ai, perna de porco é presunto e prato, partida é caco. Homem morto é defunto, olho do cu é buraco, pestarinho, toma-lá uma, pestarinho, toma-lá duas, pestarinho, deixa-me ter as minhas pernas entre as duas, pestarinho, toma-lá duas, pestarinho, toma-lá três, pestarinho, deixa-me ter as minhas pernas outra vez. E os peidos saem do cu, como os pombos dos pombais. Ai, os peidos saem do cu, como os pombos dos pombais. Os pombos ainda voltam e os peidos não voltam mais, pestarinho, toma-lá uma, pestarinho, toma-lá duas, pestarinho, deixa-me ter as minhas pernas entre as duas, pestarinho, toma-lá duas, pestarinho, toma-lá três, pestarinho, deixa-me ter, As minhas pernas outra vez Pinta-me os meus lábios, pinta-me Disse-me ela de joelhos Ai, pinta, pinta-me os meus lábios Pinta-me, disse-me ela de joelhos Eu o peguei num balde e tinta-me E pintei-lhe os pintei-lhe os pesteirinhos Toma lá uma pesteirinho Toma lá duas pesteirinhos Deixa-me ter as minhas pernas Entre as duas pesteirinhos Toma lá duas pesteirinhos Toma lá três pesteirinhos Deixa-me ter as minhas pernas outra vez Atirei uma banana Esta é nova Para dentro de um convento Ai, atirei uma banana Para dentro de um convento O que é que será que a freira Faz com a banana lá dentro Pesteirinho, toma lá Uma pesteirinha, toma lá duas pesteirinhos Deixa-me ter as minhas pernas Entre as duas pesteirinhos Pesteirinho, toma lá duas pesteirinhos Dá-me lá três pesteirinhos Deixa-me ter as minhas pernas outra vez Ok, eu vou tentar fazer uma Faz tu mais uma que eu vou tentar fazer uma Vem, ok Dá-me força cá na coisa Como o porco tem no fozinho Pesteirinho, toma lá uma pesteirinho Toma lá duas pesteirinhos Deixa-me ter as minhas pernas Entre as duas pesteirinhos Toma lá duas pesteirinhos Toma lá três pesteirinhos Deixa-me ter as minhas pernas outra vez A minha avó quando morreu Ai morreu Não, não, essa eu já conheço Não, 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 tem que ser de improviso agora Porque eu estou a fazer uma na minha cabeça também Ok, ok Santo António Milagreiro Ai saiu-me um grande aldravão Santo António Milagreiro Ai saiu-me um grande aldravão Das três pernas que me deu Só duas chegam ao chão Pesteirinho dá-me lá uma Pesteirinho dá-me lá duas Pesteirinho deixa-me ter as minhas pernas entre as duas Pesteirinho dá-me lá duas Pesteirinho dá-me lá três Pesteirinho deixa-me ter as minhas pernas outra vez Ontem fui ao dentista Aqui em Santarém Ontem fui ao dentista Aqui em Santarém E combinei com ele depois na segunda arrancou o cadu dente É isto que eu tinha para te dar Foda-me Pesteirinho dá-me lá uma Pesteirinho dá-me lá duas Pesteirinho dá-me ter as minhas pernas entre as duas Pesteirinho dá-me lá duas Pesteirinho dá-me lá três Pesteirinho dá-me ter as minhas pernas outra vez Eu sou uma merda de ninguém, man.